Olá, a partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Paulo Paim. O nosso tema, reforma trabalhista, que esteve em votação hoje há poucas horas atrás na Comissão de Assuntos Sociais aqui do Senado Federal. E o relatório do senador Ricardo Ferraço foi vencido por um voto inseparado do senador Paulo Paim. Eu paro por aqui e deixo o resto da história a seu cargo, senador. Conta para nós como é, que análise o senhor faz, o que é esse voto inseparado, o que pode vir de reforma trabalhista a partir dessa vitória desse voto, significaria que tipo de reforma trabalhista? Olha, primeiro dizer que foi uma vitória do povo brasileiro. Foi 10 a 9. Eu achava que a gente ganhava por dois votos, ganhava por um. Lá na Comissão de Assuntos Sociais, que é a Comissão de Mérito, ali que discute mesmo o social. Mas a Caia também não é? A Comissão é a mais, a Caia é a mais a questão econômica. Ali não. Ali é o assunto social. E uma reforma trabalhista tem tudo a ver com a questão social. Porque tu está falando da vida de milhões, 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 50 milhões, enfim, entre carteira assinada ou não, da mais de 60 milhões de brasileiros que estavam na expectativa do que ia acontecer. Por isso que eu digo que foi uma grande vitória, não do Paulo Paim, eu desse ou aquele senador ou senadora. Foi uma vitória do povo brasileiro. Eu disse na tribuna, puta que. Eu tive duas grandes emoções no parlamento. Mas sabe quando foi uma grande emoção? Quando o Barack Obama ganhou as eleições dos Estados Unidos. Pela simbologia. Era a primeira vez no mundo, na história do planeta, que o negro chega à presidência da maior potência mundial, queremos ou não. Naquele dia, nos cinco continentes, os brancos, negros e índios cantaram, dançaram e vibraram. Porque isso aí tem tudo a ver com respeitar as diferenças. Na posse dele, os Estados Unidos pararam, lembra da imagem em Washington? Parou, parou, parou a milhões de pessoas na rua, né? Verdade. E aqui no Brasil foi hoje. Por que para mim foi hoje? Porque eu nunca tinha visto, nos 32 anos que eu estou aqui, graças ao povo gaúcho, cheguei e nunca saí, eu nunca tinha visto tanta crueldade, tanta maldade, tanta sacanagem, tanta visão mesquinha, sorrateira contra o povo. E eu estava me sentindo amarrado, sem saber o que fazer e sem a potência que eu queria ter para ir para cima cada vez mais. Mas dizia comigo mesmo. Parece que vinha uma vó lá de cima que dizia... Peleia até o fim. Não te entrega, tu tá com a verdade. E assim eu fiz. Eu li um dia, o voto foi apagado, quase cinco horas. Conversei muito com os movimentos sociais, pedia e fazia apelo à população. São só três senadores. Converse com o senador do seu Estado, isso não pode passar. É porque eles não leuam esse projeto. Se liga e vota, eles estão traindo. Eu disse lá na comissão, nunca estou dizendo aqui. É uma traição àqueles que votaram neles. Que quem se elegeu não disse que vinha para cá tirar a direito do trabalhador, de aposentado, de idoso, de criança e de mulher grávida. Com esse discurso não se elegia nem... Acho que não tinha voto nem na família, ele não teria. E chega aqui, vão querer fazer isso? E por isso fiz uma defesa dura, firme e sem ataque pessoal. Falei no geral. E não foi só eu, naturalmente. Outros senadores e senadoras também fizeram esse debate lá. Porque, por exemplo, jornada intermitente, meu Deus do céu, tu vai ganhar menos que um salário mínimo por mês? O patrão vai te pagar o que quiser nas horas que ele vai te dar. Ele vai te pagar por hora, não é salário semanal, nem mensal. Vamos dizer que ele vai te dar 5 reais a hora. Ele te dá 10 horas na semana. Significa o quê? Te dá um salário mínimo? Claro que não dá. Na outra semana ele te dá 2. Tu vai ganhar o quê? 10 reais por 2 horas. Isso está lá naquele projeto. Está lá que a mulher gestante pode ter filho em água insalubre. Está grave trabalhando lá, que hoje é proibido. Está lá. Está lá no projeto que o sindicato não pode acompanhar a rescisão do contrato. O empregador tem que fazer como ele bem entender, e tu assina dizendo que abre mão da rescisão correta, porque a chamada rescisão põe acordo. Enfim, são mais de 200 mudanças. Por isso que eu disse, quem lê o projeto não vota. Só quem não leu. Quem não leu, a não ser que tenha algum jogo por trás, como eu disse, porque essa pressa para votar. Tem algum jogo que ninguém sabe aí, que é um jogo de interesse só dos grandes grupos econômicos. E por isso que agora vai para a CCJ, eu espero que lá a gente rejeite também. E o que é que venceu? Qual é a sua proposta, senador? A minha proposta, que o meu voto foi o voto vencedor. É. Na casa. Derrotamos o relatório do senador Ricardo Ferraz e ficou o meu voto. O meu voto diz o seguinte, eu desmonto todo o projeto que veio da Câmara, que nem é do senador Ricardo Ferraz. Ele estava constrangido. Olha que eu estou no depoimento que eu estou dando aqui. Ele estava constrangido com o projeto. Mas é que o chefe do lado de lá mandava aprovar. E lá eu lembrei a capa da época. O chefe da maior quadrilha que já teve nesse país. E eu dizia lá, e repito, falei na tribuna, aqui no Senado não tem quadrilha. Então ele não manda aqui. Ele que manda na quadrilha dele. Aqui ele não manda. Falei lá, e os senadores ouviram. E por isso eu tinha muita esperança que aqui senadores, ex-governadores, ex-presidente da República, ex-deputados federais, prefeitos, homens experientes. E eles foram no caminho que eu achava que eles seguiam. E nós rejeitamos. O meu projeto é pela rejeição total do projeto. E apresentou. O projeto é muito ruim. E o que eu digo? Quando eu apresento o meu voto de ser pagado, eu digo ao mesmo tempo, vamos rejeitar esse projeto, que ele é muito ruim. E o que eu digo? Vamos pegar todos os votos, tem mais três votos de ser pagados. Da senadora Vanessa, do senador Randolfe, e da senadora Lídia da Mata. Vamos pegar esses três, vamos pegar o vencido, que foi vencido, Guilherme do Ferraz, vamos fundir num só, e vamos caminhar. E disse lá, por que não apresentar dez mudanças? Que são as seis que o relator já está recomendando ao presidente que existir, porque não sabemos quem será o presidente. Por isso que eu falo que existir, né? Que esteja na presidência, porque esse pode cair em qualquer momento, ele já recomenda seis vetos. Vamos pegar mais seis, ou um, digamos, desse debate, e vamos fazer, aí sim, a aprovação de uma reforma equilibrada e decente. Porque essa é indecente. Ela praticamente, ela fala em livre negociação e proíbe o sindicato de participar da negociação. Porque ela vai para o acordo individual. Ela fala em negociado, sobre o legislado, vale o negociado e não vale a lei. Mas só para o trabalhador, para os outros setores da sociedade não. E o sindicato se foga também? É brincadeira. Ele chega a fazer um regimento interno de como é que deve ser atuado dentro da fábrica. Ele faz ali no projeto deles. Ele apresenta o regimento interno, que eu tenho que rir, mas é sério, dizendo como é que os juízes podem julgar. Ele apresenta o regimento interno como é que pode ser uma eleição da tal de comissão de fábrica. Mas, senador, deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O que seria uma... Qual é a questão, nas leis trabalhistas, que oneram o pequeno, micro, médio empresário a empregar? Olha, esse debate é um debate antigo que a gente tem no Brasil. Quando eles falam isso, eu pergunto o seguinte. Vocês falam que os concorrentes de vocês não têm tanta lei como aqui. Aí eles dão um exemplo, Estados Unidos, Itália, França, Alemanha, Espanha. Daí eu pergunto, qual é que é o salário mínimo lá? Ah, é mais de mil dólares. Quanto é que é o salário mínimo no Brasil? Duzentos dólares. Então, nós temos alguns ajustes que a Constituição Cidadã orientou na peça principal, pois veio a lei ordinária e o complementar para regulamentar, que vai garantir ao trabalhador pelo menos o direito de, no Natal, ter uma janta a mais. Nós temos um ajuste aqui de ir nas férias. É férias, mas mais um terço. Que é para poder você sair em férias e ter alguma coisinha para chegar no fim do mês. Porque quando você recebe as férias, no fim do mês não tem nada para receber quando você volta. Daí tem pelo menos mais um terço. Esses pequenos ajustes. Então, na verdade, a CLT brasileira já foi alterada em 85%. Porque essa loucura toda agora que eles estão querendo alterar radicalmente, algo que vem da era de Etúlio até hoje foi sempre aprimorado. Não há necessidade. mas quer ajustar ali, por exemplo, vou dar um exemplo. Terceirização. Vamos regulamentar. A linha na CLT não está regulamentada. Permite os absurdos aqui dentro do próprio Congresso que oito empresas fecharam as portas e não pagaram os trabalhadores. Então, até hoje, brigando na justiça. A terceirização é algo que poderíamos debater, discutir. Podemos discutir a jornada de trabalho. Por exemplo, eu fui procurado pelo senador, que é um grande empresário, na verdade, assinei com ele. duro de seis horas para todo mundo é algo que eu acho simpático porque vai chegar quatro milhões de novos empregos, reativa o mercado interno e é mais pessoal trabalhando, produzindo, recebendo e consumindo. Então, há caminhos. Podemos ajustar alguma coisa no mundo da justiça de trabalho? Vamos ajustar para acelerar os processos, não para retirar direitos. Ali é só para retirar direitos. É isso que a Câmara não entendeu. Porque quem fez o relatório da Câmara foi a cúpula de assessores das grandes confederações de empresários. E os deputados não leiam o projeto. Eles me disseram que não leiam. A maioria não leu, Bapa, não sabia que era tudo isso. E votaram, não sei se sabiam o que estavam fazendo. Senador, e para encerrar aqui nossa entrevista, qual a expectativa do senhor daqui para frente? Porque foi uma vitória surpreendente na Comissão de Assuntos Sociais, mas ainda temos Comissão de Constituição e Justiça e Plenário da Casa. Olha, se prevalecer o bom senso, porque esse governo está podre e está caindo. O governo, todo mundo sabe que está caindo, é uma questão de dias e horas. Porque, veja bem, agora com a denúncia no Supremo, vem para cá já o pedido do afastamento dele. Mediante essa instabilidade de um governo que já morreu e não sabe, está aí penando com aquelas almas que não sabem que tem a hora de subir. Mediante esse fato, caberia a nós aqui no Parlamento, líderes de todos os partidos, que tem gente boa, eu sempre digo, em todos os partidos, sentar, discutir e aprimorar. Aí sim, aprimorar no campo da CLT, que é o direito do trabalho, e no campo também da Previdência e no campo da reforma tributária e caminhar também para uma reforma política, eleitoral e partidária, porque esse modelo está sucateado. Nós já vimos que não resolve mais nada. Quando nós temos um Congresso que é contra as duas reformas, mas quer votar assim mesmo, quer votar exatamente como está, se quiser querer votar alterando, ajustando, melhorando o que vem da Câmara, é uma coisa, mas insistem em votar, por isso que perdeu hoje. Senador, agradeço a sua presença aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, 0800-61-2211 e uma ligação gratuita. Lembro também que é possível rever esse outro dos nossos programas com endereço eletrônico senado.leg.br.tv Até a próxima.